Hoje eu estou aqui no maior complexo de loteamento aqui de Goiânira, Santo André, faz parte do complexo da Polo Imóveis, está aqui no fundo. Então é o seguinte, você que quer comprar o imóvel, não sabe onde comprar, olha a vista desse loteamento, olha lá no fundo, aquele vista, olha que lindo, os carros passando aí, olha a vista desse loteamento, o tanto que é top. Esse aqui é o Santo André, Polo Imóveis, esse aqui faz parte do maior complexo aqui de Goiânira, que junta vários setores que vem agregar valor aqui na região de Goiânira, Goiás. Também nós vendemos aqui, olha que planície desse loteamento, você que não comprou, não sabe onde comprar, pode falar comigo. Olha o outro setor lá, que há 10 anos só era mato, São Bernardo, agora é um dos maiores setores aqui de Goiânira, com VGV daquele modelo. Então você que comprou, que não comprou, que sabe onde investir seu dinheiro, venha falar com a gente, nós temos a condição facilitada para você. Olha a AGO desse loteamento, avenida, que no caso, a AGO está lá mais embaixo, essa aqui é a avenida dos loteamentos, ela é duas pistas, frente, frente, lateral. Então assim, é uma avenida muito grande, loteamento próximo de tudo, pertinho de Goiânira, próximo da AGO, saída para Trindade, Trindade, para quem está indo para Trindade é sentido para cá. Para quem está indo para Goiânia, sentido ali. Para quem está indo para Inhumas, sentido traseiro aqui, olha, no fundo. Então você que não comprou, não sabe onde comprar, venha para o maior complexo de loteamento de Goiânira. Esse é o Santo André, loteamento Polimóveis. Você que não comprou, sabe onde comprar, uma das maiores incorporadoras e loteadoras de Goiás. Venha você também comprar o seu. Temos condições de entrada facilitada, é só falar com o corretor especialista. Esse é o setor Santo André, faz parte do maior complexo de Goiânira, Goiás. Olha o tanto que é lindo. Top de linha, com energia, asfalto, água. Água não minto, é rede de seca de água, vai ter água também. E é isso aí, olha. Vai virar um dos maiores setores de Goiânira. Procure, nós. Um abraço. Financiamento direto com a incorporadora.